Ontem o Brasil amanheceu com a notícia de que um deputado havia sido preso por, eu chamaria de crime de opinião, uma prisão política, claramente política, embora ele pudesse ser enquadrado no Código Penal de injúria, difamação e calúnia. Mas eu não vi isso, eu vi enquadramento em lei de segurança nacional. Uma prisão em que houve mandado de prisão em flagrante. Isso eu nunca vi. Eu acho que vão ter que estudar nas faculdades de direito. Ora, se houve tempo de emitir um mandado de prisão, então não é mais flagrante. A prisão em flagrante é aquela em que se flagra o criminoso em plena ação criminosa. E foi preso às onze e meia da noite em casa, em geral com os corruptos, esperava-se que o dia raiasse para entrar na casa da pessoa, porque o lar é inviolável. Foi preso às onze e meia da noite na casa dele. Enfim, hoje tem audiência de custódia, onde ele vai ser submetido à decisão de um juiz para saber se mantém ou não mantém a prisão. A Câmara Federal está esperando isso. A alegação do Supremo foi que, numa gravação de quase vinte minutos que eu vi, ele usa palavras de baixo calão, de termos chulos, ele ofende o Supremo, ele faz acusações a ministros do Supremo, diz que gostaria muito de ver um ministro na rua levar uma surra e tal. Eu acho que isso aí é questão para a comissão de ética da Câmara. A comissão para examinar o decoro, a conduta desse parlamentar. E puni-lo de acordo com a gravidade do que ele fez em relação a outro poder. Não vejo lei de segurança nacional, porque a fala dele, uma, que não é o que diz a Constituição, que crime inafiançável, é só se ele estivesse com armas na mão, reunindo um grupo armado para derrubar governo, derrubar Supremo, derrubar Congresso, seja lá o que for. É o que está escrito na Constituição, quem quiser ver a linha 44 do artigo 5º. E, no entanto, a prisão foi justificada porque está lá no artigo 53 que o deputado e o senador é inviolável. E ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. O artigo 220 da Constituição diz que é livre a liberdade de expressão e não pode haver censura. Todo mundo goza de liberdade de opinião. O que ele fez foi injúria, difamação e calúnia. Aí cabe código penal, mas aí tem que pedir autorização para a Câmara para processá-lo. Mas não, ele foi preso. E o Supremo confirmou por unanimidade, mostrando a união do Supremo em torno dessa interpretação. E não é o que a gente lê na Constituição. Se vocês quiserem, anotem. Artigo 220, artigo 5º, a linha 44 do 5º, artigo 53, segundo parágrafo do artigo 53. Mas, enfim, é para a gente ficar atento ao rumo dos acontecimentos, porque um inquérito sem Ministério Público, como manda o artigo 127 da Constituição, está rolando no Supremo. Já foi preso um jornalista. E agora é preso um parlamentar que tem inviolabilidade de opinião. Então, a gente fica observando, nós jornalistas e os parlamentares devem estar pensando, puxa, até onde vai o limite? Qual é o limite da nossa liberdade? A nossa liberdade é plena? Nós vivemos numa democracia, temos liberdade plena, só não podemos cometer crimes. E está aí, vou falar de novo. Existe crime de injúria, calúnia e difamação. Está no código penal de uma democracia normal. Então, esperar agora, a solução está, o próximo passo deverá ser dado ou por um juiz na audiência de custódia ou na Câmara. E, posteriormente, na Câmara, porque esse é um episódio que tem que ir para a comissão de ética e conduta e decoro da Câmara. Aliás, esse deputado é suplente dessa comissão. De Brasília, Alexandre Garcia.